Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é botar pra fuder Se caso dê tudo errado, eu não vou voltar É lá que o John Rap, o Funk, o Zamba Intelectual, essa mina lenite Certo, mano? Eu tô vendo, mano, que os caras aqui Ultimamente tá tendo muita dificuldade Pra lidar com o público, certo, mano? E aí, e aí, família? E aí, e aí? Tô dando a visão pra geral aqui, ó Tô falando com os MC também Enquanto cês sobem aqui pra ir Mas cês querem atenção Então vamos dar atenção pra quem tá falando aqui agora Por favor, certo, mano? O bagulho é visão mesmo Anotei um bagulho aqui, mano, pá, mano Eu fiquei indignado mesmo, tá ligado? Porque, mano, eu saio de casa, tio Eu saio de casa pronto pra fazer rima, mano Pra ver a plateia, gritar, mano Faz rima, tá ligado? E às vezes cês tão pra baixo, eu não sei Mas o problema não é vocês não, às vezes, tá ligado? Às vezes Cês tem que rever o conceito de vocês também Quando vocês tão escutando a rima do MC Mas tá acontecendo uns bagulho aqui Que é o seguinte, família Mano, de verdade Tá me deixando muito triste Mano, uso de drogas aqui no ambiente Tá ligado, mano? Usar o bagulho é da hora, tio Usar o bagulho Firmeza Mas tem a hora certa Tem que saber usar, tio Tem que saber usar, mano Usa o seu bagulho com consciência Não vem pegar suas drogas e trazer aqui Pro meio da batalha Isso é um espaço cultural, tio Será que a gente tá fazendo uso certo do espaço cultural, mano? Lógico que não Então pronto, mano Olha uma criança aqui, tá ligado, mano? Tem criança aqui no bagulho, mano E uma pá de maloqueiro chegar aqui no bagulho Fumando uma coisa achando que é malandro Malandro o que, tio? Que malandragem é essa? Malandragem 2018, né? Se aprendeu no YouTube Outra pinta Batalha Batalha não é olê, mano É da hora você trombar seus amigos E vir pra batalha, mano É da hora, mano É da hora mesmo você trombar seus parceiros E se reunir Mas, mano Qual que é o objetivo da gente tá aqui? Tá ligado? Não é ouvir os MC, mano? Se o MC tem alguma coisa pra falar Vocês tem ouvido Vocês tem pra ouvir, mano Então absorve alguma coisa que a gente traz pra vocês, mano Tá ligado? Não é só droga, não Não é rolê, não é emoção, não, mano Tá ligado? Tem mãe de família aqui, tá ligado? Tem criança, tio Criança é a coisa mais pura do mundo Se você deixar ela se influenciar De um bagulho de droga desde cedo Quando ela estiver na minha idade Ela tá perdida Então, mano Vamos se politizar, tio O respeito do maior pro menor, mano Não tô entendendo Desculpa o que eu vou dar aí A minha visão é certo, mano É nóis aí E o Bob também, mano Aí, tá sofrendo Os pessoal ficam xingando o cara na internet Mas ninguém quer vir aqui botar a cara Toda terça-feira, não, né, mano? É foda, né, mano? Foda, mano? O foda é todo mundo Os cara trabalhar Bateu, mano Uma caixa, um microfone Um palco, tio O bagulho é suado, mano É suado Aí, tio Os cara tem que fazer Um bagulho muito honesto, mano Chegar na prefeitura Tem que ter todo um diálogo Pra dar o melhor pra vocês Chegar aqui, o cara Ah, e aí? Vai uma paranga? E aí, tio? Vamos acordar e ser rap, porra? Isso aqui não é só uso de Indevido de espaço cultural, não Tem que se politizar E conscientizar quem tá aqui, mano Pra receber a cultura de coração aberto Fedeira da cidade do canal Muito obrigado